O Rubro estreou em casa com um empate contra o Noroeste E dentro das circunstâncias do jogo, o resultado pode ser considerado um ótimo resultado A animação é total Quase uma esquenta para o carnaval E com a alegria da banda, o torcedor entra no clima Prazer vir aqui ressuscitar a bandinha aí do Cilinho de 98, 99 Parece que as coisas estão melhorando, vamos torcer Em campo, quem deu ritmo no primeiro tempo foi o Noroeste A chuva até que tentou aparecer Mas serviu mesmo para esfriar a cabeça dos atletas que estavam estreando E entre um acorde e outro, Leandro Oliveira aproveita para abrir o placar Noroeste 1 a 0 E não demorou muito para o Norusca aproveitar as desafinadas do América E de cabeça a boca amplia para o Noroeste Já no segundo tempo, quem mudou a batida em campo foi o América Que atacou mais e deixou o time adversário bem recuado A pressão começou com a cabeçada de Lucas Que diminuiu para o Rubro de Rio Preto Depois, foram várias as oportunidades Que atrapalharam a melodia de Bauru Que vencia a partida E a pressão foi tanta que o Norusca não conseguiu evitar este pênalti em Rafael Martins Juca cobra e empata Final de partida no estádio Teixeirão América 2, Noroeste também 2 O campeonato só está começando E para os próximos compromissos A comissão técnica das duas equipes Terá pouco tempo para corrigir as falhas encontradas durante o jogo E pontuar logo no começo da competição Já é uma vantagem muito grande Acho que o resultado foi bom em função do que nós fizemos no primeiro tempo No segundo tempo nós mereciamos uma sorte melhor A participação é de todos Se não fosse a defesa pegar, se não fosse o meio de campo criar A gente não ia estar conseguindo fazer o gol É o grupo todo do América que tem o mérito de ter feito o segundo tempo que fez Obrigado por assistir Obrigado.